Olá pessoal, bem-vindos ao canal Eusvei do Sítio Pessoal, o que vamos fazer nesse vídeo? O negócio é o seguinte pessoal Coloquei pessoal, o puleiro aqui, vocês estão vendo? Aqui está o puleiro Que eu quero gravar pessoal, tentar gravar Ou capturar a imagem daquela trinca-ferra pintada Eu estou aqui, aqui é o ponto de alimentação seletivo Eu já gravei duas vezes aqui E ela não apareceu, apareceu só o macho Sendo assim, eu fiquei um pouco preocupado Porque sabe né pessoal Pode alguém ter pego, algum moleque ter matado Não aqui no sítio, mas esses pássaros voam para longe né Aí eu fiquei um pouco preocupado Então eu coloquei a câmera ali Para ver se nós conseguimos a imagem dela Bem de pertinho Porque quando eu gravei aqui, não apareceu pessoal Aqui tem a comida deles né Quirera, milho, maçã, o de sempre O que eles gostam E aqui está o puleiro Com certeza vai sentar bastante pássaro aí A terra tem pássaro ali Ali em cima É um sairão Deixa eu gravar para vocês Olha ali O sairão já está vindo Tem gente que fala que a saída é amarela Eu conheço para o sairão Mas eu vou dar uma pesquisada melhor para a gente ver Olha, até chamou o bichinho Está vendo? Bem mansinho Já está querendo vir aqui Então A verdade é Que vai sentar Vários pássaros aqui Olha, está bem pertinho de mim aqui Olha Coisa mais linda né pessoal Quando eles aprendem a confiar na gente Quando eu vi nesse sítio Os pássaros eram muito ariscos pessoal E agora nem tanto Olha isso Que coisa mais mansa Bem pertinho aqui Isso prova pessoal Que se a gente cuidar Os animais sabem que a gente faz o bem E eles não Não vão ter medo da gente Pelo contrário Vão confiando Eu às vezes estou andando no mato aí pessoal E vejo pássaros me seguindo Tipo galha Porque eles sabem que onde que eu vou Tem alimento para eles Entendeu? Por isso que eles são tão mansos Então pessoal Como eu ia dizendo Aqui vai ficar O puleiro Provavelmente a gente vai ter Imagens muito lindas Vamos deixar aí E torcendo Para aparecer A nossa trinca ferro Pintada Beleza? Vamos deixar aí E vamos ver o que aparece Bora lá Então bora lá pessoal Ver o que apareceu Olha Já apareceu de cara A novidade Essa daí é a sabiá da mato Dona de um canto lindo pessoal Uma sabiá Que é difícil A gente vê ela Porque ela está sempre Emprenhada no meio do mato Cabeça cinza Corpo amarronzado Aí logo depois A nossa sabiá Vermelha A sabiá laranjeira Bem mais comum Tem em todo quanto é canto Tá aí Tá ela aí Veja que a sabiá da mato Vai expulsar ela Quer ver? Opa Chegou a sabiá da mato Agora está a sabiá da mato Aí Bem ativa também Muito bonita Tico-tico Da taquara Todo mundo que acompanha Meu canal Conhece ele Aí pessoal Saíra sapucaia Lembra que eu falei Que ia descobrir o nome? Então Não é a saíra amarela É a saíra sapucaia Tico-tico Da taquara Lá atrás Tem um outro Passarizinho Muito bonitinho Tia é preto Tia é macho Tá brabinha Quando ele fica bravo Ele arrepia a cabeça Ó Chegou Olha aí Ó o que eu falei Tem dentro da cabeça Vermelho Quando ele está irritado Ele mostra esse tupete Normalmente é quando Tem outro macho por perto E aí O Tia E o Tico-tico da taquara Tico-tico da taquara Tem essa marca na cabeça Que parece um trinca-ferro Às vezes Olhando só a cabeça dele Até confunde Assim passando rápido Tia é preto Pousado lá Bem tranquilo Tico-tico da taquara Voltou Pessoal Às vezes vocês me perguntam Do azulão Do coleirinho E outros pássaros Aí está o Tico-tico comum Mas tem alguns pássaros Que aparecem aqui no sítio Só na época Dos filhotes Pessoal Aí já está ficando De noite Pessoal Aí os pássaros Da noite aí Da noite não Que vem até Bem de noitinha Lá tinha um tia de topete Aí tem uma sabiá vermelha Aí está amanhecendo Tia preta amanhecendo Já Amanhecendo o dia Aí amanheceu Amanheceu com a linda Sabiá vermelha Então como eu ia falando Pessoal Tem pássaros Que só aparecem Na época E não adianta Aí eles somem Durante o ano No verão né E daí No finalzinho do ano Que vai tirar o filhote Eles aparecem E eu gravo pra vocês Mas Olha aí Vou sair da sapucaia Novamente Um pouco mais perto Agora Opa O tia O trinca ferro macho Esse aí é o macho Da Trinca ferro pintada Que ainda não apareceu Um pouco angustiante Ela não apareceu Na verdade Esse vídeo aí É pra ver se nós Encontramos de novo Que eu gravei Dois vídeos pra trás E ela não tinha aparecido Pessoal A sabiá vermelha E nada Da trinca ferro pintada Será que é uma trinca ferro Mutação já pessoal Ou simplesmente é pintada O que vocês acham Diz aí nos comentários Se ela já é mutação Ou é só pintada Ó o tia Cabecinha arrepiada Você já conhece O canto do tia Né Ó aí a sapucaia Sai da sapucaia Lá Sabiá laranjeira Ó O que eu falei Parece que não tinha ferro De perto Mas o tia Tia da taquara Agora Tia fêmea E o tia macho Arrepiadaço Chegou pessoal A nossa trinca ferro Pintada Que bom Ela tá bem Só tava um pouco Afastada mesmo Olha que linda Que ela é Olha o pescoço Pintado ali Vocês tão vendo De branco Manchas na cabeça Olha só Muito bonita Ó brava Que bom Que ela apareceu Pessoal Olha aí Então já que apareceu Pessoal Vamos ficando por aqui Valeu Um abraço E até a próxima